A alma que está na descida Ela está muito interessada, ela está muito envolvida Ou muito apegada com os fatos externos Com os fatos físicos, com os fatos da vida Com os corpos, com as outras almas, com as outras personalidades E a alma que está no caminho do retorno Já está mais desapegada de tudo isto Já está mais livre de todos estes apegos E de todos estes envolvimentos Ela ama, mas ama desapegadamente Então, se uma alma está desapegada Sem deixar de amar Ela está no caminho do retorno Se ela apresenta sinais de apego Sinais de envolvimento É porque ainda ela está no caminho de descida Ou ela está ainda se preparando Para retornar para a sua origem Agora, às vezes, estes estados se misturam um pouco A alma ainda está na descida E já está sendo chamada Por uma força superior Então, as coisas aí começam a se misturar Começam a se mesclar Porque estas passagens nunca são bruscas Estas passagens são muito harmoniosas Da mesma forma Uma alma pode estar no caminho da subida E ainda ter traços Das etapas ainda Quando ela estava envolvida Então, é um processo Que diz respeito Aos dois movimentos Até um certo ponto Aos dois movimentos 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 Obrigado.